Olá turma, tudo bem? Eu sou Marquinhos Schmidt, esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo, aqui a gente vai trocar muitas ideias relacionadas à música, aos meus trabalhos. Então fique muito à vontade, se inscreva já no canal. Se você quiser ser lembrado de toda vez que eu for colocar algum vídeo no ar, se inscreva, ative o sininho. E também se você gostar desse conteúdo, curta. Eu sou um cara apaixonado por música, e se você também gosta, venha fazer parte desse time. Bom, e para iniciar, eu vou trazer um tema que eu curto muito. Quem me conhece sabe que eu sou um cara apaixonado por teoria musical. Eu gosto muito porque a teoria musical me abriu muito o horizonte. Sou um cara realmente apaixonado por teoria musical. E foi uma sugestão do coral adulto. A gente já gostaria de ter feito o coral adulto que eu sou regente, nosso coral aqui de harmonia. Me pediram já várias vezes aulas sobre teoria musical. E agora a gente está tendo essa oportunidade de trocas de ideias. Então acho que vai ser muito bacana. Tá bom? A teoria musical, ela vem, no meu ponto de vista, ela vem para auxiliar a prática. Se tu me perguntasse se a prática é mais importante que a teoria, eu diria que daria para se dizer que sim. Porque por mais que a teoria seja muito importante, ela tem inúmeras qualidades, digamos assim, benefícios, a prática é insubstituível. O resultado final é a prática. Então a prática, no meu ponto de vista, ela é sempre superior. A teoria, ela nos faz enxergar a música com olhos diferentes. E ela nos ajuda, nos auxilia muito na prática. Na hora de a gente executar algum instrumento, quando a gente tem a questão teórica bem resolvida, isso faz muita diferença. Nos faz criar atalhos. A gente acaba conseguindo atalhar muito. A gente potencializa o nosso tempo. A gente consegue chegar mais facilmente no objetivo que a gente quer. Porque a partir da teoria, a leitura de partituras, a gente tem acesso a uma infinidade de métodos, de materiais, de partituras de música, que se a gente tivesse que tocar sem ter essa teoria, seria, podem ter certeza, muito mais difícil. Então a teoria, no meu ponto de vista, ela tem a função de facilitar a nossa prática. Muitas vezes, quando tu toca e não tem o conhecimento teórico, a gente toca muito por instinto, muito por feeling, muito por algo natural, algo da veia da gente. Mas a gente é um pouco inconsciente na questão do que está acontecendo. Ah, qual é a tonalidade que eu estou tocando? A pessoa talvez não saiba qual tonalidade que está tocando. A harmonia dela, o campo harmônico dela está... Qual é que é? Como é que isso funciona? Essa questão de consciência, a gente não tem tão bem definida quando a teoria não está tão bem resolvida. Então, mais um motivo para a questão teórica ser tão importante. Outro motivo, por exemplo, no caso do coral e de qualquer outro instrumento, mas em especial o coral, é para vocês que eu estou fazendo esse vídeo, a teoria vai ajudar muito na questão da leitura. A gente vai receber uma partitura, a gente vai identificar com facilidade qual é a linha da soprano, dos contraltos, dos tenores e dos baixos. A gente vai entender por que os homens leem na clave de fá e as mulheres leem na clave de sol. E uma infinidade de outras coisas, como, por exemplo, a gente vai entender as alturas, questão de duração, todas as qualidades do som. Então, a teoria vai ser fantástica, vai nos abrir horizontes, vai fazer com que a gente enxergue de uma forma mais ampliada. Mais ampla. Acho que essa questão da teoria está bem esclarecida. Ela é muito importante, tá? Então, ela vai fazer a gente chegar muito mais longe em bem menos tempo. Então, a teoria é, sim, muito, muito importante. É por isso que eu estou aqui para esclarecer dúvidas, tá? E poder levar um pouquinho da minha experiência, do meu aprendizado para todos vocês. Para começar, eu vou tentar fazer como se fosse um videogame, um jogo de videogame, tá? Onde o início é mais fácil e a gente vai desenvolvendo, vai passando de fase, a gente vai entendendo a matéria e vai fazendo com que as fases vão ficando um pouquinho mais difícil com o passar do tempo, tá? Não adianta eu chegar com uma teoria muito difícil logo de cara. Se a gente não tem as primeiras bases, as primeiras informações, a gente não vai conseguir passar de fase. As primeiras fases ficariam faltando para o nosso entendimento completo. Então, eu vou fazer bem gradual, bem do início, com calma, explicando passo a passo para que fique tudo muito bem esclarecido. É que nem um jogo de videogame. Se tu pegar o jogo muito difícil no início, a gente vai ter dificuldade em saber como manusear o controle, né? Para que a gente possa passar pelas fases e isso faz com que o aluno desista, né? Ou a pessoa que está jogando videogame acabe desistindo do jogo, né? Agora, quando a gente pega uma fase e vence ela, a gente entende toda a matéria e passa para a próxima, aquela primeira fase, ela foi muito importante para que a gente consiga enfrentar a segunda, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai fazer o nosso estudo gradual, tá? Do princípio, certo? Vamos lá, então. Bom, a primeira pergunta que me vem à mente é O que é música? Existem vários conceitos. Um dos principais conceitos que se sabe é que a música é a arte de combinar os sons, tá? Mas a minha pergunta vai além. Eu gostaria de saber de vocês, o que a música representa para vocês? Qual é o significado que a música tem na vida de vocês, tá? Lembra que a música é a trilha sonora da nossa vida, né? Então, a música tem inúmeros estilos diferentes. Ela é praticamente infinita, né? Digamos assim, ela não tem fim nunca, né? Nós temos vários estilos musicais, nós temos músicas tristes, músicas alegres, nós temos músicas que falam, que tem um conteúdo muito importante, que eu uso bastante no coral, e principalmente no Infanto Juvenil, músicas que tem algum conteúdo motivacional, né? Que ela tem o poder de nos motivar. Dificilmente pessoas que ouvem músicas são pessoas tristes, né? Pessoas que ouvem músicas normalmente, músicas em vários estilos diferentes, elas são pessoas alegres. E ouvir estilos diferentes é muito importante. A gente pode, dentro de um leque, gostar. E isso é natural, que a gente goste mais de um estilo ou de outro. Mas é importante que a gente abra o leque, porque a música tem tudo a ver com cultura também, né? Ela é uma cultura maravilhosa, né? Então, conhecer vários estilos, ouvir várias músicas e sempre ter um ouvido um pouco, não diria nem um pouco, bastante crítico, né? O nosso ouvido é uma fonte de captação de inúmeras informações. Então, quando vocês forem ouvir músicas, selecionem o repertório de vocês para que vocês ouçam coisas que tenham realmente conteúdo positivo na vida de vocês, tá? Esse é um conselho que eu dou para quem for ouvir música. Ouçam sempre músicas de qualidade, músicas boas, tá? Existe a música boa, existe a música ruim também. Saiba diferenciar uma da outra para que você faça uma boa escolha na hora de ouvir música. Para mim, a música é fundamental. É como se fosse o ar. Eu respiro ela 24 horas do meu dia. Eu sou um cara realmente apaixonado pelo que eu faço. Isso dá uma satisfação muito grande. Trabalhar com música envolve muita coisa, né? Falando para o pessoal do coral, né? Do infanto e do coral adulto. Mas, de modo geral, a gente pode incluir outras áreas também. A música pode ser tocada por um instrumento, ela pode ser cantada de forma individual. Pode ser em dupla, né? Um dueto, que seja um trio, um quarteto, um quinteto, um sexteto e assim vai, né? Quer dizer, a música pode ser trabalhada de forma individual também em grandes grupos, em orquestras, em bandas, em grandes corais, corais menores. Enfim, a música, ela trabalha muito bem a questão de disciplina, porque a gente precisa ter disciplina, certo? A gente precisa também aprender a trabalhar em grupo. Quando a gente toca sozinho, é uma coisa. Quando a gente vai trabalhar ou tocar com mais pessoas, a gente precisa saber respeitar o tempo dos outros, né? Então, trabalha muito a questão social, né? A questão de trabalho em grupo. Isso é muito legal. E é uma satisfação muito grande poder trabalhar em grupo, fazer uma música, soar bem num conjunto todo. Então, envolve ensaio, envolve, como eu disse, disciplina, persistência, porque existe uma bagagem muito grande. É a ponta do iceberg, uma apresentação, né? Tudo que vem abaixo da água, por exemplo, horas de ensaio, dedicação, compra de instrumento, esforço que existe. Então, toda vez que a gente ouve uma música também, a gente tem que ter a consciência de que por trás dessa música existem profissionais da música envolvidos, né? Sejam eles músicos, pessoal do estúdio e tudo mais. Então, toda vez que a gente for ouvir uma música, a gente tem que ter a consciência de que por trás existem seres humanos que se dedicam, que se doam muito para que aquilo soe bem agradável aos nossos ouvidos. Então, a música é fantástica e não é por nada que ela é trabalhada em sala de aula, né? Ela desenvolve partes do nosso cérebro, né? Que outras matérias não conseguem desenvolver tão bem. A questão da sensibilidade, a questão de lidar com o próximo, né? Bom, não quero me alongar nessas questões, mas enfim, a música é fantástica. Para mim, ela tem um valor imenso. E eu espero que para vocês também. Se quiserem, já deixem na descrição do vídeo o que a música significa, o que ela simboliza para vocês, tá bom? Então, no som nós temos dois momentos. O som da natureza, certo? Que são os sons dos animais, do vento que sopra as árvores, os próprios carros, o som urbano, né? Buzinas, carros, trens, aviões, enfim, os transportes, pessoas caminhando, conversando, né? Isso tudo são sons, mas são sons que a gente considera não musicais, tá? Esses sons, muitas vezes, eles são usados em música como efeito especial. Tem inúmeras músicas que isso acontece. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês. Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Fora de série Tem cinco tetas Nós temos lá em casa Abre a porta, mariquinha Eu não abro, não Perceberam como esses sons, eles não são exatamente musicais, mas eles se encaixam bem na música. Eles ajudam a passar uma ideia Que o compositor quis, ou o produtor, o arranjador quis Passar para quem fosse ouvir. Então, de outro lado, nós temos os sons musicais Que são representados pelas sete notas musicais Sete, não oito, como muita gente acha que é, tá? Essas sete notas musicais, então, são Dó Ré Mi Fá Sol Lá E Si Se nós tivéssemos o Dó de novo, a gente estaria completando a escala diatônica de Dó maior, tá? Então, o Dó, na verdade, é a repetição do primeiro Dó. Ele fica exatamente uma oitava acima desse primeiro Dó que a gente tocou, certo? No caso, o Dó 3, e esse Dó aqui, o Dó 4, tá? Ficou claro, então, a diferença entre sons naturais e ruídos para sons musicais, certo? O som sempre parte da vibração. Por exemplo, o trompete, para o som ter origem, o lábio precisa vibrar. Então, o ar passa pelos lábios, os lábios conectados, produzir vibração e é amplificado pelo bocal e, em especial, principalmente, pelo trompete. Ele amplifica a vibração que tem início, tem origem na vibração do lábio. O saxofone também, só que nesse caso, quem vibra é a palheta. A palheta é uma madeirinha que fica na boquilha e tal. O saxofonista sopra e faz com que o ar vibre a palheta e ali parte a vibração. Por exemplo, o teclado que faz o som surgir é a vibração dos alto-falantes, das caixinhas de som dos alto-falantes, certo? Por exemplo, um sino, a vibração dele que produz o som. A mesma coisa, um prato de bateria. Em câmera lenta, a gente consegue enxergar bem que ele se vibra todo, ele fica num movimento bem louco, que normalmente a gente não consegue visualizar, a não ser em câmera lenta, né? E a partir da vibração do prato é que é produzido o som, certo? Então, em qualquer instrumento, inclusive na natureza também, os ruídos, os sons naturais, eles são produzidos sempre a partir da vibração, certo? Na próxima aula a gente vai ver sobre as qualidades do som, tá ok? Hora da revisão! Nós vimos então na aula de hoje a importância da teoria musical, certo? Eu apresentei a fórmula que a gente vai trabalhar dentro dessa série de vídeos, onde a gente vai fazer um processo gradual, iniciando com uma parte mais fácil e dificultando, entre aspas, progressivamente a matéria, né? Ela vai evoluindo, da mesma forma como um videogame, ela vai fazer... nós vamos trabalhar por etapas, certo? Então, além disso, a gente viu também a importância da música em sala de aula, ela é fundamental, a importância da teoria para atalhar caminhos, né? A gente encurtar o caminho, lembrando que a teoria tem como principal função facilitar a nossa vida, fazer com que a gente crie consciência, a gente saiba onde é que a gente está pisando, a gente sabe o que está acontecendo, certo? E a gente saiba também que a teoria, é bom a gente saber que a teoria também, ela vem de encontro à prática. Ela não é mais importante que a prática, na minha humilde opinião, mas ela nos auxilia demais na prática, nos dando muita consciência em especial, tá? Ela nos abre possibilidades para estudar qualquer método, Então, o conhecimento armazenado por gerações, a gente tem acesso, a gente pode estudar ele, graças ao conhecimento teórico, ao conhecimento de leitura em partitura. Facilita muito, muito os ensaios, porque a gente pega uma partitura na mão e a gente vai ter conhecimento, né? Então, a teoria nos facilita muito a nossa vida, certo? Espero ter ajudado vocês. Se vocês curtiram, por favor, deixe o like, compartilhe para mais pessoas que vocês imaginam que gostariam de assistir. Filhos, irmãos, pais, enfim, pessoas que estudam música. A teoria, acreditem, ela é muito importante. Ela não é chata, como tem muita gente que acha. Ela é fundamental e ela pode ser, sim, muito divertida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!